E os integrantes do grupo Ocupemos Auckland reagiram a operação policial contra o acampamento montado na cidade. Cerca de mil manifestantes voltaram a praça onde estavam acampados antes de serem desalojados pelas forças de segurança. Durante a operação, 32 pessoas foram presas. Os líderes do grupo que manifesta contra as políticas capitalistas decidiram voltar e realizar uma assembleia que determinou a continuidade da luta e mais mobilizações para os próximos dias.